Um motorista de aplicativo pegou uma corrida sem futuro na cidade de Patinga. Do outro lado da linha, uma pessoa que não se identificou pediu táxi por aplicativo e disse que era uma viagem ali mesmo na região. A polícia então parou o carro no trajeto e a encomenda que estava no porta-malas, hein, foi descobrir da pior forma, o homem foi descobrir da pior forma que caiu em uma enrascada. A gente conversa sobre esse caso com o repórter Sávio Scarabelli que volta ao vivo, Sávio. E que enrascada, hein, Saulo? Mais uma vez, boa noite pra você. Esse caso foi registrado na cidade de Santana do Paraíso, ali no Vale do Aço. A polícia militar informou que fazia uma operação de fiscalização na BR-458, na altura do quilômetro 141, quando abordou esse veículo que era dirigido por um motorista de aplicativo. A PM percebeu que o motorista aparentava muito nervosismo e uma atitude muito suspeita durante a abordagem. E então decidiu iniciar uma vistoria no veículo. Foi então que durante a checagem do porta-malas, os policiais militares encontraram escondido sob o carpete que fica ali dentro, né, do bagageiro do carro, duas barras de cocaína. O motorista de aplicativo confessou para os policiais militares que havia sido acionado por um número desconhecido para fazer uma entrega na região do bairro Betânia. O motorista disse ainda que o contratante guardou o material dentro do porta-malas do carro sem que ele conferisse o que é que ele estava transportando dentro do veículo. E disse ainda que quem o contratou faria contato novamente ainda durante a corrida para informar onde esse material deveria ser entregue. A polícia militar então decidiu prender em flagrante esse motorista de aplicativo por tráfico de drogas. O carro dele foi apreendido, removido para um pátio credenciado ao Detran e ele foi levado para a delegacia juntamente com as barras de cocaína que foram apreendidas. O caso agora está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo.